Pois é, Ademar. Nós continuamos a campanha. Uma campanha permanente. É uma campanha permanente. Cerca de duas vezes por mês a gente procura encaminhar os doadores para Passo Fundo. O pessoal tem colaborado bastante, mas o déficit continua grande. Então a gente precisa ampliar essa campanha para tentar ajudar cada vez mais as pessoas que precisam do sangue. Não tem um número preciso de sangue que estamos em déficit? Eu não tenho exato, mas mais de dois mil litros. Mais de dois mil litros. É bastante. É bastante. É bastante. Duas mil bolsas. É bolsas. Então por isso que nós buscamos a parceria, que a gente sempre teve o apoio do Sicredi. E nesse final de semana agora o Banco Sicredi vai proporcionar o apoio com os doadores de sangue, os funcionários deles. Nós fizemos a parceria e nesse fim de semana eles irão a Passo Fundo. Vai ser, como o Hemopassa é fechado no sábado, vai ser no Hospital São Vicente de Paula a doação. Ah, sim. Vai ser lá no Hospital São Vicente. São Vicente de Paula. Como é que é essa parceria aí, Enio? Nós já estamos próximos do Lions nessa atividade da doação de sangue já há muito tempo. Nós fizemos um apoio a uma ação que foi feita já, acredito que é um ano atrás. Incentivo financeiro, enfim. Também na divulgação. Nós recebemos pessoas nas agências também que queiram e tenham interesse em se cadastrar como doadores. Enfim, encaminhamos ao Lions, né? E nesse especificamente, essa turma, que são 20 pessoas que irão até Passo Fundo amanhã, como o Marcos estava comentando, para a doação de sangue. Essa ação, ela faz parte de cinco atividades que foram, que nasceram, enfim, a partir do dia C de cooperar. No dia 2 de julho, nós comemoramos, né? O Dia Internacional do Cooperativismo. E a partir daí, dessa data, as cooperativas elegem ações nas suas comunidades de voluntariado. E as agências aqui da Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul criaram, construíram cinco ações a partir desse dia C. O dia C de cooperar. E uma delas, algumas a gente já iniciou e findou. Depois eu posso trazer um pouquinho delas. E uma delas, então, é o incentivo e a participação nas doações de sangue. Para que isso também não seja uma única vez e se torne um hábito, né? Nessa boa ação nossa, dos colaboradores, alguns associados que também vieram, familiares que também se engajaram. Então, se formou essa turma que amanhã, pela manhã, vai a Passo Fundo fazer essa doação. Amanhã são 20 pessoas. Amanhã são 20 pessoas. Colaboradores, familiares e alguns associados. E isso, para que isso se torne permanente, né? Que se torne um hábito nosso, né? De solidariedade, enfim, de voluntariado para, como o Marcos falou, ter um déficit. Quando se precisa, é sempre caso de urgência, então... Verdade. E que, para isso também, eu não vou dizer que a gente é exemplo, mas que isso incentive outras pessoas a fazerem o mesmo, né, Ademar? Isso é importante para o nosso dia a dia, para a nossa convivência.